Paula Burlamarque. Burlamarque ou Burlamarque? Burlamarque. Burlamarque. A Letícia, né? Jorfos da Terra. O que ela acha do Caisar? Também mantém a forma. Também mantém. Ela é toda saradona. O que ela acha do Caisar Dadur, que é o vice-campeão do BBB, que virou ator agora? Dona de uma boa forma invejável, Paula Burlamarque é mais uma das famosas mudando sua alimentação. Eu tô tentando virar vegana, mas isso eu sei que é uma coisa mais radical. O motivo para a mudança não tem nada a ver com a beleza. Então virou uma coisa muito desordenada, que eu não concordo com isso. Eu acho que tudo bem, que tem uma cadeia alimentícia, né? Que a gente, nós somos carnívoros, mas eu acho que do jeito que tá, tá muito barra pesada, sabe? Então eu tô tentando fazer a minha parte. Eu não uso mais canudinho de plástico, eu não jogo mais plástico em lugar nenhum. Eu reciclo meu lixo e eu tô tentando parar de comer carne. É dificílimo, mas eu vou chegar lá. Engajada na vida real e na ficção, a atriz conta que foi pega de surpresa pelo drama dos refugiados ao entrar na novela Órfãos da Terra. Não tinha noção do quão eles precisam ser aceitos e que eles possam vir para outros países. Eles não estão vindo porque eles resolveram vir em massa. Eles estão em guerra. Eles não têm opção. É uma questão de sobrevivência. Entre as histórias da vida real que inspiram o drama da ficção, ela destacou a do colega de elenco, Kaysar. O Kaysar é um... Ele pode falar de experiência própria. Ele fugiu da guerra. Ele conseguiu trazer a família dez anos depois. Prestigiando a festa de lançamento de uma plataforma de comunicação sobre meio ambiente, Paula mostra que o engajamento através da arte pode ser ao mesmo tempo útil e divertido. Eu tô muito orgulhosa de estar nessa novela. É um tema muito difícil de ser dito, mas é um orgulho, é um prazer dia a dia ir lá gravar e falar sobre isso. E esse show, que tem um propósito tão lindo, tem tantos artistas aí maravilhosos, Caetano Veloso, Maria Gadu, Jorge Dexler, sabe? Vai ser... não sei quem mais... Maju, sabe? Irã. Vai ser uma delícia. Vamos curtir. Música Música